Desde que a A24 ganhou premiações como Oscar em Tudo e em Todo Lugar ao mesmo tempo, a expectativa para conferir filmes novos da produtora Independente está lá nas alturas, né? E uma dessas promessas para 2023 é o filme Fale Comigo, um terror feito pelos youtubers irmãos Danny e Michael Philippou. O longa já está sendo elogiado pela crítica e por grandes diretores como Steven Spielberg, Jordan Peele, Ari Aster e George Miller. Mas vamos ao que interessa, né? O filme mostra a história de um grupo de amigos que descobre uma mão embalsamada que lhes permite conjurar espíritos. Viciado em emoção, um deles vai longe demais e abre a porta para o mundo espiritual. Agora, Caio, gostaria de saber de você que já assistiu o filme, tem medo de filme de terror, mas foi encarar esse filme. Dizem que tem muitos jumpscares absurdos nesse filme e que agradar a crítica não foi por acaso, né? Realmente é um filme grandioso, um dos melhores filmes do ano em relação a terror. Com certeza, eu acho que é um dos melhores. A gente teve pânico esse ano também, mas eu acho que ele sabe mesclar muito bem esse jumpscare, como você disse, que é aquele susto que é só por assustar você mesmo com coisas que ele vai construindo e vai te deixando arrepiado de medo, de verdade. Eu acho que é um filme muito bem construído, é um filme muito bem dirigido e que tem um roteiro muito redondinho para poder contar uma história que, apesar de ter essa coisa espiritual, é muito sobre a gente, sobre perdas, sobre vícios e sobre como a gente lida com isso e como a gente sempre quer algo mais, como a gente quer ir mais atrás dessas coisas que trazem um pouquinho de prazer ou coisa assim para a gente. Então ele faz muito o vício com o celular e como se vicia também nessa coisa de ter esse contato e como essa relação da perda de alguém que você gosta e como você não quer perder e é muito interessante os comentários, é um filme muito, muito bom de verdade e aterrorizante mesmo, assim. Eu, como a Camila disse, não sou muito chegado em terror, eu comecei a assistir mais recentemente, fiquei com probleminhas para dormir nos primeiros dias, mas assim, é um dos melhores terrores que eu vi desde muitos tempos atrás, assim, de verdade. Acho que A Casa Sombria, que é um filme que eu vi há um tempo atrás, também é muito bom e esse é nesse nível. Já está confirmada uma sequência, então é um filme que termina, a gente já querendo saber mais, já tem uma ceninha ali que dá uma puxada para um segundo e A24 confirmou que vamos ter um segundo filme, então agora a expectativa está maior ainda e o filme estreia agora no cinema e vale muito a pena, viu? Se você gosta de terror principalmente, mas se você não gosta, pode dar uma chance. Vai ficar com medo, mas vai ser legal. Caio, fantástico, eu sou muito fã de filmes de terror e sabe o que me lembrou esse trailer? Aquelas brincadeiras que a gente fazia quando era pequeno, pelo menos na minha época no colégio, a loira do banheiro, a brincadeira do copo, principalmente a do copo, gente, do copo se mexer, se o espírito está ali. Gente, me lembrou muito isso. Esse filme faz alguma referência a esse tipo de cultura ou não? Faz bastante, então, porque essa mão é como se fosse o copo, como se fosse aquele tabuleiro de ouja que a gente vê dos americanos, que só que é uma mão, só que a gente vê acontecendo de verdade. Na visualização do filme, a gente passa por uma perspectiva da personagem que está... Porque a parte desse terror, desse jogo é isso. A mão está lá, você acende uma vela, quando você acende essa vela e a pessoa pega na mão dessa mão que está ali embalsamada e fala, fale comigo, essa pessoa aparece, aparece um espírito na frente dela. E é um espírito, normalmente, muito atormentado. Então, você consegue ver pela maquiagem, que é uma maquiagem muito bem feita. É uma coisa bem aterrorizante a figura que aparece. Tanto que, na primeira vez, a pessoa toma um susto. E aí, o que ela tem... E a frase seguinte é, eu deixo você entrar. E aí, o espírito toma conta do corpo dessa pessoa. E aí, ela fica assim, por 90 segundos, é o tempo que eles determinam, que depois disso pode começar a dar problema. E aí, é que entra a graça da coisa. Que todo mundo começa a fazer piada e filmar e postar na rede social. Porque, nossa, olha como ela foi tomada por um espírito. E como os espíritos afloram uma parte de você que você fica escondendo. Então, o que ele vai fazer com tal pessoa? O que vai acontecer com aquela outra? Então, tem essa brincadeira e essa coisa social de você poder ter mais pessoas em volta da mesa que estão reagindo ao que está acontecendo. E essa conversa com os espíritos. Então, às vezes, o espírito está olhando para alguém ali e fala você, você não sei o quê, eu vou te partir no meio, uma coisa assim. Então, tem umas coisas realmente aterrorizantes. Pesadas mesmo. Mas eu acho que o filme sabe contornar isso bem. E as atuações eu achei muito boas. De verdade, é um filme que tem uma cara de filme de baixo orçamento, então não tem grandes locações, mas eles sabem usar esse orçamento de maneira inteligente com essas caracterizações, com essas maquiagens diferentes, com alguns cenários interessantes. E as atuações são muito boas. A atriz principal, a menina que eu comentei um tempo atrás de um filme que chama O Portal Secreto, que chegou nos cinemas, é a mesma atriz. Eu achei que naquele filme ela não estava tão bem. Nesse filme ela está muito bem. E os efeitos práticos, a gente vê muito no trailer o olho esbugalhado, o olho ficando todo preto, a pessoa caindo para trás e a câmera acompanhando. Esses efeitos práticos são muito bem feitos também. E é um ponto extra para filmes que sabem mesclar bem e usar esse orçamento em favor de algo que seja mais visualmente atrativo. Ele poderia ter feito uma tela verde e colocado um mundo totalmente diferente quando pega na mão. Não precisa. É o mesmo quarto que ele já está, só aparece aquele espírito aterrorizante. Então traz mais ainda para essa realidade nossa. Eu acho que é isso que o filme sabe fazer muito bem. Esses diretores, eles já falaram até também que tem. Eles fizeram um filme que é como se fosse antecessor à história que a gente acompanhou. Ah, legal. Todo gravado em celulares. Caramba! Tá pronto, ele falou, esse filme. Só que ainda, pelo que a gente entendeu, a da A24, o filme que eles anunciaram vai ser uma sequência. Porque a gente quer saber, e agora? Mas é um filme anterior a esse? É, o que eles dizem... Para a gente entender quem está nos assistindo. O que eles têm gravado agora em celulares é o anterior. Mas esse que a A24 anunciou é uma sequência. Então vai ser, muito provavelmente, vai ser depois desse primeiro que está chegando nos cinemas agora e que realmente eu acho que vale muito a pena conferir. Porque é isso, é o terror do ano. É o filme de terror do ano, basicamente, é isso. A gente teve Botei Medo esse ano também, que é interessante. É do Ari Aster que elogiou esse filme, que é o cara que fez Hereditário, que fez alguns filmes de terror muito aclamados, Midsommar. Só que nesse filme eu acho que ele dá uma deslizada, assim, nesse Botei Medo. Então, e o Fale Comiga, ele é muito direto. Ele tem uma hora e meia de filme, é rapidinho. Porque também, se fosse muito mais longo, ele acabava se perdendo na premissa. E eu acho que é muito interessante a forma como ele consegue condensar tanta coisa nesse espaço de tempo tão pequeno. Demais, Caio. Então, você que ama filme de terror como eu. E acho que o Caio vai começar a ir para esse time, tá? Do filme de terror, de gostar, né? Vá para o cinema, vamos passar esse frio na barriga, esse medinho maravilhoso que a gente adora, essa adrenalina.